Paulo Moraes, há haver algum mérito nesta lamentável história? Esse é sabermos como é que os negócios do Estado foram conduzidos na última, e eu digo aqui década, porque iremos a algo que aconteceu em 2013, interessante também, e ficarmos preocupados pela maneira como isto tudo foi conduzido e como estamos a pagar por isto tudo. Pois, há esse mérito, pelo menos agora bem à tona, como se diz, a verdade é que o azeite acaba por vir ao de cima, e esse é um aspecto positivo, mas há aqui um aspecto que eu gostava de realçar em todas estas notícias, talvez passe despercebido às pessoas, é que os atores são sempre os mesmos, os atores que andam entre as empresas privadas, nomeadamente a banca privada, o Banco de Portugal, as entidades reguladoras, o Governo e o Parlamento são os mesmos, nós vimos mesmo nesta peça, Franklin Alves no Instituto do IGCP, que depois esteve no BPN, aliás antes, e depois esteve no Governo, e portanto são sempre estes atores. A própria Ministra atual, Maria Luísa Albuquerque, antes, no tempo do Consulado Socialista, ela própria foi a dejunta do Governo Socialista, e curiosamente, quando tomou posse neste Governo enquanto Secretária de Estado, foi chamar para chefe de gabinete, quem? A mulher do Secretário de Estado Socialista para quem tinha trabalhado. Ela foi a dejunta de quem? Na altura do professor Baganha, enquanto Secretário de Estado, justamente nas finanças. Ou seja, todos estes atores passam no Banco de Portugal. Atualmente chamou a mulher do professor Baganha para... Para chefe de gabinete, exatamente. Ou seja, isto é uma relação de promiscuidade absoluta, em que todos eles são simultaneamente jogadores e árbitros. Ora fazem de jogadores, ora fazem de árbitros, ora estão nas empresas privadas a fazer grandes negócios e com lucros surudos com o Governo português, ora estão no Governo português a preparar negócios surudos para as empresas privadas onde tinham trabalhado, onde viram mais tarde a trabalhar. Ainda por cima, e aqui estamos a falar da área financeira, uma área financeira que deveria ser supervisionada toda ela por um Banco de Portugal, que tem, como sabemos, um Governador em Conselho de Administração, mas tem a tutelar a atividade toda do Banco de Portugal, um Conselho Geral. E quem é que tem assento nesse Conselho Geral? Justamente os atores da banca privada. Estão no Conselho Geral do Banco de Portugal pessoas como Almarino Marques, que está ligada ao Grupo Espírito Santo, como António Sousa, que até há bem pouco tempo era Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, portanto representava a banca privada, ou seja, entidade que supervisiona a atividade bancária em Portugal, por sua vez é ela própria, é controlada pela banca privada. O supervisionador é ele próprio controlado pelos supervisionados. É evidente que isto é uma supervisão de brincadeira e depois o resultado está visto. À vista, é evidente que isto não é só na área das finanças que acontece, acontece em muitas outras áreas, obviamente que é muito mais grave pela sua dimensão económica, na área financeira e numa outra área que é a área das estradas, em que também os governantes e os detentores das parcerias público-privadas são invariavelmente os mesmos que passam de um lado para o outro. Há um elemento também que salta à vista, o resto ontem já aqui o referi, que é a prevalência de certas casas bancárias nos negócios do Estado. desde, e aí a tal história de uma década de incidentes registrados, desde 2003, que o Citibank ou Citigroup aparece ligado a grandes operações do Estado português. 2003 foi a tal titularização de dívidas, compra, portanto, de créditos que conseguiram fazer baixar o déficit desse ano para 3%, mas Portugal acabaria por pagar por isso 2,1 em termos americanos, bilhões de euros. 2,1 mil milhões de euros foi a comissão que se pagou. A banca de investimento tem estado sistematicamente ligada aos diversos governos portugueses. Isto foi no mesmo, no Ministério de Manoela Ferreira. Foi aí que se inicia todo este tipo de processos, porque a banca de investimento é exatamente o conjunto de pessoas ou de entidades que conseguem ajudar a camuflar os orçamentos, a desorçamentar todo um conjunto de operações, ou seja, são as melhores entidades para ajudar a enganar o povo nas operações orçamentárias. E agora estes três senhores que participaram nesta tentativa de aliciamento, vamos lá ver, do Estado português para a compra destes produtos de swap, o senhor Paulo Gray, o senhor Gonçalo Barata, atualmente diretor das Águas de Portugal, diretor, não sei qual é o título, acho que poderá até ser presidente, e o senhor Paulo Gray da Stormarbor, a empresa que foi contratada novamente para assessorar o governo português a resolver esta questão das swaps, foi ele próprio o vendedor das swaps em 2005, ótimo, pressuposto vendedor. E depois, repare, como estas pessoas oscilam entre a privada e entre cargos públicos, invariavelmente fazem negócios, seja qual for a função que exerçam, que favorecem os privados. Aliás, os contratos de swap à partida nem são contratos malvados ou malvidos à partida. Não, são feitos diariamente. São feitos em todo o mundo. É preciso é fiscalizá-los constantemente. Qual é o problema da maioria dos contratos swap feitos com o governo português, a maioria das parcerias público-privadas feitas com o governo português, é que os riscos nunca são repartidos de forma equitativa. O grande problema de alguns destes contratos swap, que no meu ponto de vista são, aliás, nulos, porque têm cláusulas perfeitamente inadmissíveis, em que o risco fica todo do lado do Estado e o lucro fica todo do lado dos privados. Porquê é que isto acontece? Porque, ou em funções públicas ou em funções privadas, estes cavalheiros estão sempre ao serviço dos interesses privados que lhes pagam. Há aqui um elemento que, não sei se o senhor já teve acesso a este documento, a última página do documento, depois há o aspecto extraordinário do documento estar em inglês, o que presumo que em alguns casos dificulta a compreensão a muitos dos seus leitores, mas a última página, que tem o grande título de Considerações sobre Contabilidade, Accounting Considerations, é um manual de más práticas de como enganar as contas públicas, como iludir déficits e, até 2005, isto era possível fazer e deu cabo da economia, da finança, da vida de países inteiros, como a Grécia e como Portugal, necessariamente. Por exemplo, diz aqui que a dívida, geralmente uma dívida, se for feita uma recolha de dinheiros com emissão, portanto, de títulos de dívida, isto tem que ser declarado como responsabilidade ou como passivo numa folha de contabilidade pública. E os, claro que os juros serão contabilizados como também responsabilidades ou passivos. Mas no financiamento de um swap, diz aqui, é o último título, aí isto não será, e o não é restado como sublinhado, portanto, atenção, não será restado como uma responsabilidade ou como um passivo. Em vez disso, os países que o fizerem recebem imediatamente o dinheiro e reduzem imediatamente o déficit desse ano, mas pagam depois as outras gerações todas. É verdade, e isso até um determinado momento fazia-se sempre, não era o que passa a expressão. Sim, até 2008, acho que. Portanto, a desorçamentação era sistemática, era passo a expressão à balda. Mas deixe-me dizer-lhe que, apesar de hoje, a lei de enquadramento orçamental obrigar a que todas estas responsabilidades entrem no orçamento ou nos anexos ao orçamento, digamos, as responsabilidades de 2008, sim, e a lei foi, aliás, reformulada em 2011, e já com este governo e com este Parlamento, e isso, do ponto de vista da legislação, está tudo bem, ou seja, no papel está tudo bem. Todas as responsabilidades com as parcerias coprivadas devem aparecer em anexo ao orçamento, as dívidas das empresas públicas devem aparecer em anexo ao orçamento, mas isto é na teoria, depois na prática, nada disto se conhece. Nós, em Portugal, temos um problema gravíssimo de transparência orçamental. Ninguém consegue saber, de facto, quais são as dívidas do Estado português, quais são os fornecedores do Estado português, portanto é tudo de uma opacidade, e esse penso que seria um primeiro passo para que os portugueses todos tenham acesso, como tem nos Estados Unidos, no Reino Unido, em Timor, em qualquer país, acesso através de um site qualquer, possam ligar a internet e saber quanto é que deve o meu Estado, qual é a estrutura de receita e de despesa do Estado português, e nós aqui não temos. E operações de camuflagem orçamental fazem-se sistematicamente, aliás ainda há muito pouco tempo assistimos uma, quando o Ministro Vítor Gaspar sai, imediatamente antes de sair, permite que a Segurança Social, o Fundo de Estabilização da Segurança Social, venha a comprar dívida pública. Isso não é mais do que uma operação de camuflagem do déficit. A dívida continua lá. Absolutamente. Não há nenhum... O que se deve, não há criação de riqueza. Absolutamente. Mas porquê é que fazem isto? Para fazer uma compensação e, em termos europeus, o déficit ser aparentemente menor. Mas o que é facto é que as dívidas continuam, o déficit continua. Esse problema ninguém o resolve de facto, porque tem passado sempre a vida a camuflar contas. Eu acho que isto é inconcebível, porque não só não resolvem os problemas, como fingem que o estão a resolver e a não enganar a população. Eu vou insistir num ponto. Esta incidência na mesma Casa Bancária, no mesmo Citigroup, o que é que lhe diz? Já aqui referi também à administração do Citigroup, está o doutor António Borges, que é um parceiro do Governo, conselheiro do Governo, em matérias financeiras muito avultadas como as privatizações. Novamente o Citigroup. A Storm Arbor, que é a empresa que aconselha o Governo, que a Ministra das Finanças chamou para aconselhar a resolver este problema das swaps. Foi do Citigroup. E o secretário de Estado demitido agora, que se demitiu agora, também foi do Citigroup. Acontece isto com o Citigroup, mas acontece infelizmente com a maior... Há também propostas do Barclays, por exemplo. E acontece, quer na Banca de Investimento, quer com os bancos portugueses, acontece com toda a banca, digamos. A dependência da classe política da banca... Não toda, mas há uma incidência. Há uma seletividade deste banco, há uma escolha deste banco para determinadas operações, mais do que qualquer outro. Naturalmente, até também pela particularidade do banco. Mas a dependência dos políticos portugueses da banca é enorme, bastará ver. A nossa enorme dívida pública só tem, no meu ponto de vista, duas grandes origens. Uma é corrupção sistemática ao longo de 20 anos, em que foi sistematicamente, em todos os orçamentos, ao longo dos últimos 20 anos, retirando 6 a 7% do orçamento para manobras de corrupção, que mais não são do que transferência de verbas públicas para um conjunto de grupos económicos e alguns também no banco. E depois há uma segunda causa, que é a própria dívida, porque nós sabemos que quando há uma dívida grande, a própria dívida gera dívida, na medida em que depois as taxas de juros são enormes. Aliás, neste momento, aquilo que nós temos vindo a assistir nos últimos tempos é apenas a substituição da dívida de atores privados, da dívida pública que está na mão de atores privados, por dívida institucional, do FMI, etc. Aliás, eu vejo uma grande preocupação dos atores políticos em levar resgate até ao fim sem problemas. E o que está por trás dessa sua grande preocupação é salvarem, digamos, os grandes negócios, as grandes negociatas, para falar de outra forma, que os bancos privados, nomeadamente alguns portugueses, fizeram com a dívida pública portuguesa. Porque muito da dívida pública que se está hoje a pagar, é a dívida pública que foi contratada, nomeadamente no tempo dos governos de Sócrates, a taxa de juros 5, 6 e 6,8%. E isso está hoje a ser pago com o dinheiro que vem justamente atrás. Só juros. Só juros. Sem amortização de capital. E eu não sei, a maioria das pessoas não tem noção, mas a maior despesa que o Estado português tem, neste ano, 2013, quando chegámos a 31 de dezembro, é com os juros da dívida pública. Isto é de uma total irracionalidade. Era um pouco como se em nossas casas nós não tivéssemos comida no frigorífico porque andávamos a mudar a água da piscina todas as semanas. Isto é completamente irracional. Nenhum país, nenhum Estado sai de uma crise quando a sua maior despesa são os juros da dívida pública. Justamente o que se esperaria que fosse um resgate era estancar a sangria que os juros fazem sobre o orçamento de Estado. Eu gostava de ouvir também, quando em 2003 falamos desta tal titularização das dívidas feita por Manuela Ferreira Leite para equilibrar o orçamento, como eu já disse, isto custou ao Estado português, pagou-se, recebeu-se dinheiro na altura, mas custou de facto 2,8%. 1 mil milhões de euros. Portanto, é daquelas quantias que nem vale a pena pensar. São 9 zeros para ali à frente. Portanto, é mesmo muito dinheiro. De qualquer maneira, é um terço do que custou o BPN. É muito dinheiro. Mas está, é outro. Novamente é outro. Exatamente. Mas é um terço do BPN. Exatamente. Mas temos aí uma escala de grandeza. Uma casa bancária que faz uma operação destas, os intermediários recebem uma porcentagem muito significativa. Portanto, isto em abstrato, claro, não vale a pena estarem a tirar notas para o futuro caso jurídico, porque é completamente em abstrato. As pessoas que intervêm na venda, quer de produtos de swap, quer de, este ano, dívidas titularizadas, recebem... Também, todos eles comissões gigantescas. Comissões absolutamente gigantescas. E são uma parte muito visível da nossa vida hoje. Quando estas comissões são inferiores a um porcento, face à dimensão financeira que está em jogo, é obviamente... São 100 mil euros. Absolutamente. É um milhão de euros, de facto. Toda esta gente que está envolvida nisto é multimilionária. E bastará ver as propriedades que todos eles têm, bastará consultar as contas que eles têm, nomeadamente em offshores e também no Luxemburgo e na Suíça, aí já não é bem offshore. E toda esta gente está multimilionária. À custa de quê? Do orçamento do Estado português e do dinheiro dos nossos impostos. Uma solução para isto? Uma solução... Não há uma solução única, mas há uma que tinha que ser colocada em prática de imediato... Uma questão de cultura, vamos lá ver. Não, não é só uma questão de cultura, é também uma questão de cultura. Mas há uma que se houvesse vontade política e capacidade da justiça portuguesa era em alguns destes contratos, porque tudo isto está devidamente documentado, ou em arquivos físicos, em papel ou em arquivos informáticos. Que acabam por aparecer. E, portanto, tudo está devidamente documentado. Nos casos como esta situação do swap, as parcerias público-privadas, o BPN e, enfim, estes de maior dimensão, o Estado português tem obrigação, tem obrigação de recuperar parte deste capital. Nós temos legislação, boa legislação, aliás, de recuperação de arquivos... Como fizeram a Madoff, por exemplo. Congelaram contas por todo mundo. E como tem feito em toda a Europa. Desde que começou a crise, o governo alemão já recuperou dezenas de milhares de milhões de euros de dinheiro que tinha sido, enfim, roubado ao povo alemão pela via da corrupção ou da fuga ao fisco. A ministra Cristina Lagarde, quando era ministra de Sarkozy em França, recuperou milhares de milhões de euros. Ou seja, os portugueses, o governo português e a justiça portuguesa... Tem que atuar sobre esta gente. Tem que seguir as boas práticas destes países europeus e, para além de punir todos estes criminosos, enfim, muitos deles são de facto criminosos, não tenho outro nome, recuperar os ativos que nos foram roubados. E essa recuperação é relativamente fácil, obviamente é juridicamente complexa, mas haja vontade porque a documentação existe. E como é que isto se faz? Confiscando as fortunas, no caso do BPN, por exemplo, confiscando as fortunas das pessoas que estavam envolvidas no processo BPN até 2008, que eram quem? Os administradores, os acionistas da SLN, então, da sociedade de Lusa Negócios. E, portanto, é recuperando e confiscando as suas fortunas, as suas casas, as suas contas bancárias no Luxemburgo. Bom, em última análise, confiscando o capital da própria Galilei, que é, digamos, assessora da SLN, cujos acionistas são exatamente os mesmos. O segundo maior acionista, hoje, da Galilei, é justamente o Oliveira e Costa, do caso BPN. Ele continua a ganhar milhões à custa do BPN, ainda hoje. E são fortunas que podem perfeitamente ser confiscadas, assim haja vontade, porque é perfeitamente possível, no atual enquadramento jurídico português, confiscar as fortunas a muitos destes cavalheiros. O secretário de Estado, que se demitiu agora, aparentemente tem o seu lugar à espera nas estradas de Portugal, que é o pior ninho de PPPs que Portugal tem. Não sei se é o pior, mas é um dos piores. As estradas de Portugal são, na sua qualidade, concessionário de estradas e depois de autoestradas, e, portanto, há muitas subconcessionárias a quem as estradas de Portugal pagam, digamos, as rendas das concessões e, nomeadamente, das ex-cut, obviamente, enfim, eu não sei se o senhor tem lá um lugar de carreira, isso será diferente. O Presidente das estradas de Portugal disse que... Eu acho estranho que uma pessoa com todo este envolvimento acabe nas estradas de Portugal, porque, no fundo, se tiver muita responsabilidade nas estradas de Portugal, o que ele vai fazer, provavelmente, é andar a pagar PPPs e a fazer negócios... E, eventualmente, a sua casa bancária terá negociado, em alguns casos. Eventualmente, e a pagar negócios ruinosos, como têm sido as PPPs, às vezes. Das contas disponíveis têm sido pagos a mais todos os anos mais de mil milhões de euros. Não é o que têm sido pagos pelas PPPs, é o que têm sido pagos a mais. E, normalmente, em quê? Com que tipo de mecanismo? Através de acordos de reequilíbrio financeiro, que estão previstos na lei, através dos quais, numa litigância permanente entre os privados e o Estado, o Estado-estradas de Portugal ou o Estado-governo português, os concessionários, através dessa litigância permanente, com boas sociedades de advogados como suporte, conseguem que, através desse mecanismo, que são os acordos de reequilíbrio financeiro, façam, no fundo, uma instrução ao orçamento de Estado, mais uma vez, de milhares de milhões de euros. Só para ter uma ideia, as últimas contas disponíveis são as de 2011 nas PPPs rodoviárias, levaram a que, só em acordos de reequilíbrio financeiro, os privados tenham ganho a mais cerca de 900 e tal milhões de euros. Tudo aquilo que os funcionários públicos, em 2011, deixaram de ganhar nos seus ordenados, a sua redução de salarial, foi direta para as PPPs rodoviárias. Paulo Moraes, muito obrigado. Muito obrigado. Sobretudo pelas novidades que nos deu acerca, particularmente, desse trânsito de chefes de gabinete e que será seguramente a ter em conta. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui.